Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Tomou posse hoje o novo ministro da transparência, fiscalização e controle. A repórter Luana Karen tem os detalhes ao vivo do Palácio do Planalto. Oi Luana, boa noite. Olá, Daniela, boa noite, boa noite a todos. A cerimônia de posse foi aqui no Palácio do Planalto. O novo ministro da transparência, fiscalização e controle Torquato Jardim assumiu o cargo lembrando que a construção da democracia passa pela transparência dos atos públicos. Em conversa com os jornalistas, Torquato Jardim também falou sobre os acordos de leniência com empresas investigadas de corrupção. Até onde vai a punição para quebrar a empresa e até onde deve chegar a sanção penal para que a empresa renasça? Nós temos nessas empresas sob investigação um capital humano investido. A maioria desses engenheiros, esses especialistas foram formados em universidades públicas. Então, é investimento do orçamento público na formação deles e se eles podem, por algum mecanismo legal, retornar atividade econômica, produtiva, gerar emprego, gerar renda e fazer circular riqueza, esse é o objetivo da lei. Não é forçar uma falência, forçar uma recuperação judicial, é trazê-la como um ente ativo, gerador de empregos, crescimento econômico. Claro, vai pagar um preço para reentrar no quadro legal da administração pública. E durante essa cerimônia, o presidente da República em exercício, Michel Temer, disse que o Congresso Nacional tem dado apoio ao governo por meio da aprovação de projetos importantes, como, por exemplo, a prorrogação da DRU, a desvinculação das receitas da União. O que foi especialmente, digamos assim, importante para o governo também, foi a aprovação da desvinculação das receitas da União em prazo recorde. Porque a comissão aprovou no dia de ontem e logo à noite, logo à noite, a Câmara dos Deputados, lá pelas 2h30 da manhã, conseguiu aprovar esse projeto. É um apoio, presidente Jacobo, indispensável ao Poder Executivo, não só porque apoia as ações do Poder Executivo, mas porque revela aos olhos do povo exatamente esta integração governamental entre o Executivo e o Legislativo. E outros tantos projetos virão. Como eu disse, nós temos apenas 20 dias de exercício governamental, temos outros tantos projetos pela frente e nós vamos precisar sempre muito da Câmara dos Deputados. E ontem à noite, a Câmara dos Deputados também aprovou projetos de reajustes dos servidores dos três poderes. Os ministros da Casa Civil e do Planejamento disseram que esses aumentos de salário já estavam previstos e que não vão atrapalhar o ajuste fiscal do governo. Reabrir essas negociações certamente levaria a uma crise de funcionamento do serviço público e dificilmente, ou muito pouco provável, nós conseguiríamos um acordo com índices menores. Há já visto que a inflação em 2015 foi de mais de 10%. Então, nosso entendimento é de que a aprovação desses acordos está em linha com o esforço de ajuste fiscal, está em linha com a contenção das despesas e, inclusive, está em linha também com o que nós estamos propondo que seja a regra para o crescimento das despesas doravante, que seria limitar pela inflação. Esta era uma reivindicação que vinha já durante o governo anterior, durante vários anos. Em 2015 foi selado este acordo, que parecia bom e ficou melhor por quê? Porque nós acabamos limitando agora o nosso crescimento de despesas e a vinculação com a inflação, o que não aconteceu nesse ajuste, que ele é menor do que a inflação que aconteceu e a inflação projetada. Então, foi conveniente sob o ponto de vista político-administrativo. As carreiras foram atendidas. Segundo, é conveniente sob o ponto de vista do ajuste fiscal. Nós vamos ter uma variação menor do que aconteceria se nós tivéssemos que aplicar sobre o que eram os vencimentos anteriores, aquilo que foi a variação da inflação. Então, nós ganhamos por vários aspectos, daí porque a palavra do presidente Michel, havia dúvida no plenário, ligaram a ele pessoalmente e ele disse não. Vamos sim votar porque isto atende aos interesses da nação, nos ajuda no ajuste fiscal. Pedro Parente assumiu hoje, no Rio de Janeiro, o comando da Petrobras. Os detalhes com a repórter Carolina Rocha. Pedro Parente foi indicado pelo presidente interino Michel Temer para substituir Aldemir Bendini. A indicação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras. No discurso de posse, Pedro Parente disse que a estatal vai continuar cumprindo sua função social de explorar e produzir petróleo e combustíveis, mas sem deixar de lado os interesses da companhia. Ele disse ser contra a obrigação da empresa ter que responder por pelo menos 30% dos investimentos nos campos do pré-sal que funcionam sob o regime de partilha. O novo presidente também disse que as medidas tomadas desde fevereiro de 2015 para recuperar a situação financeira da estatal já dão resultados e que o caixa da empresa é hoje positivo e conta com 22 bilhões de dólares. Pedro Parente também fez o anúncio de um novo recorde de produção do pré-sal. Dia 8 de maio, a Petrobras e seus parceiros superaram pela primeira vez a barreira de produção de 1 milhão de barris de petróleo no pré-sal, marca alcançada em menos de 10 anos e que merece ser justamente comemorada. Esse número representa 40% da produção operada pela Petrobras no Brasil, volume que iguala aquele alcançado em 1998 após 45 anos de atividades. O pré-sal já é assim uma realidade, mas tem muito mais a proporcionar. A movimentação de cargas de exportação e importação nos portos brasileiros aumentou 2,4% no primeiro quadrimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a abril deste ano, foram movimentados 316 milhões de toneladas. Nos primeiros quatro meses de 2015, a movimentação foi de 308 milhões de toneladas. O aumento foi principalmente em função da carga de minério de ferro, da movimentação de soja em grãos e também do crescimento no volume de milho movimentado nos portos para comércio exterior. As informações estão no WebPortos, banco de dados com acesso a partir do site da Secretaria de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. O ministro das Cidades divulgou hoje um balanço das ações realizadas até agora pelo governo na pasta. Durante a conversa com jornalistas, Bruno Araújo enfatizou que o programa Minha Casa Minha Vida será mantido. A repórter Thaisa Dias tem mais detalhes. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, apresentou números que mostram a destinação de recursos do Ministério nos últimos anos. Ele citou programas como o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, as obras de mobilidade urbana e de saneamento básico que o Ministério desenvolve junto às prefeituras e governos estaduais e também o Minha Casa Minha Vida. Segundo os dados apresentados por ele, todos eles tiveram uma significativa redução de recursos em 2016 e não há recurso suficiente para tudo o que está prometido até o final do ano. Mas o ministro Bruno Araújo garantiu que o Minha Casa Minha Vida vai continuar. A tranquilidade que a população deve ter é que o programa segue firme. Esse ano já são mais de 200 mil contratações, no Minha Nofaixa 2 e no Faixa 3. No Faixa 1, o governo afastado retirou uma soma de bilhões muito consistente do programa e vamos, de um esforço coletivo, buscar e trabalhar pelo seu andamento e pela sua concretização. O Minha Casa Minha Vida segue firme, forte e é prioridade do governo avançar com ele de forma muito consistente. O ministro Bruno Araújo também falou sobre as obras previstas e que ainda não foram iniciadas. Segundo ele, essas obras terão que ser repactuadas. Ou seja, governo e sociedade terão que definir juntos quais as prioridades. Ele disse que o primeiro passo é terminar as obras que já estão em execução. De Brasília, Thaisa Dias. Mais de 7 milhões de brasileiros recebem o seguro-desemprego. Os dados são do Ministério do Trabalho. O seguro é uma maneira de garantir apoio financeiro a quem está buscando reingressar no mercado de trabalho. As informações sobre esse seguro estão disponíveis na página do Ministério na internet. E se você quiser saber mais sobre as políticas do governo para a área de trabalho e emprego, não perca uma entrevista exclusiva com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, no NBR Entrevista. É logo mais às sete e cinco da noite. A segurança durante as partidas de futebol que vão ser realizadas em Brasília durante os Jogos Olímpicos foi um dos temas de reunião hoje do Comando Militar do Planalto. O encontro reuniu integrantes das Forças Armadas, órgãos de segurança pública e agências governamentais para discutir a preparação para os Jogos Olímpicos em Brasília. A cidade vai sediar algumas partidas de futebol. A reunião tratou da capacitação de recursos humanos, calendários de eventos, ações contra ameaça terrorista, entre outras questões. De acordo com o Exército, a atuação das Forças Armadas nos Jogos deverá seguir o mesmo padrão adotado na Copa das Confederações, em 2013, e na Copa do Mundo, em 2014. Dentro dos Jogos Olímpicos, nós temos três eixos fundamentais. A segurança pública, a defesa e a inteligência. Essa reunião é fundamental, porque todo o trabalho realizado dentro dos três eixos é um trabalho integrado. A base de tudo é cooperação e coordenação. Então, nós temos mais uma vez aqui a satisfação de receber todas as agências envolvidas no processo de preparação dos Jogos Olímpicos, para que nós tenhamos uma estrutura pronta para atender a quaisquer problemas e a quaisquer necessidades que se apresentem durante os Jogos Olímpicos. E nós ficamos por aqui. Você confere agora a reapresentação da coletiva com os ministros Torquato Jardim, da Transparência, Fiscalização e Controle, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Diogo Oliveira, ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às sete da noite na Voz do Brasil e às oito da noite no Jornal NBR. Acompanhe também as novidades do Governo Federal em nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.